Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo Vou estar aqui trazendo mais um aparelho aqui Dessa vez aqui o menino trouxe aqui um A31 Galaxy A31, entendeu? Está no Android 10 pessoal, a gente vai fazer os métodos aqui Um pouco diferente da última vez que eu fiz o desbloqueio desse aparelho Eu já fiz o desbloqueio desse aparelho que hoje já não funciona mais Do método que eu fiz, então estou aqui repostando ele Pode ser igual a outro que eu fiz, mas enfim eu estou utilizando um aparelho diferente Para quando as pessoas pesquisar, vai achar o A31 atualizado Então não são vídeos repetitivos, são aparelhos que chega que a gente tem que atualizar para o pessoal Está dado o recado Então, para o método a gente vai precisar de um computador Para o método a gente vai precisar de outro dispositivo que eu utilizo de outro celular Eu utilizo sempre outro aparelho Samsung Que fica mais fácil Se você for utilizar outro aparelho sem ser Samsung Você vai ter que baixar o aplicativo na Play Store E utilizando outro Samsung não precisa baixar na Play Store Então, estamos juntos Eu vou conectar aqui o cabo USB que está conectado no computador Eu vou conectar no celular Conectei A partir de agora a gente vai fazer o método no computador E as dicas, tudo o que acontecer, tudo o que a gente vai precisar Eu vou estar aqui falando aqui no decorrer do vídeo Então vamos para o computador Vou deixar ele aqui bonito e gostoso Deixa ele aqui No computador a gente vai precisar de um programa e dos drives da Samsung Que eu vou deixar o link disponível para download aqui na descrição do vídeo Entendeu? O programa está aqui Tendo essa pasta aqui na minha área de trabalho Eu vou abrir a pasta aqui que eu criei Enfim, vou abrir Abrir, o programa está aqui Será necessário que vocês aqui Onde vai estar em formato de RAM Essa parte aqui Vocês vem com o botão direito do mouse E vão extrair o arquivo Extrair aqui ou Extract R Depois que você extrair vai ficar igual o meu que está aqui E você vem aqui nessa opção aqui São firme.exe Vai dar dois toques para executar Dizer que sim E para utilizar o programa Para que você possa instalar Para que você possa baixar Você tem que desativar o seu antivírus Ou até mesmo desinstalar Me levou para a página do Facebook Se isso é normal A gente fecha, volta aqui, fecha Você terá que desinstalar o seu antivírus O meu antivírus está desinstalado Eu acho melhor assim, entendeu? Então com o programa já aberto Eu vou aqui na opção Android Tools Toco aqui Eu vou aqui em Bypass FRP Toco aqui Eu vou na opção aqui Bypass Open YouTube Eu deixo essa marca aqui Bypass FRP Open YouTube Eu deixo nessa opção aqui É necessário você instalar os drives da Samsung No seu computador Eu deixo o link também dos drives Se for a primeira vez que você está utilizando Algum procedimento de software Sistema da Samsung Então eu deixo o programa e os drives A partir daqui O que a gente vai fazer? Está tudo certo Está tudo marcado A gente vem aqui MTP Bypass FRP Neo Vocês tocaram aqui Se não aparecer Done Vocês vão clicar aqui Onde está vermelhinho Vocês vão tocar aqui E vão dar ok Dizer que sim Reiniciar o PC Quando ele reiniciar Vocês conectem Desconectem E refaz o processo Para ver se vai aparecer Done Aqui na tela do computador Entendeu? Então vamos aqui Vou deixar a tela Telefone aqui acesa E vou aqui MTP Bypass FRP Neo Toco Vamos ver se Ó Done Done viu O celular vai aparecer a mensagem Ó Apareceu Done Ó a mensagem aqui Toca em visualizar Pronto pessoal A partir de agora A gente não precisa mais Do computador A gente vai necessitar De outro Samsung De outro telefone Daqui a pouco E esse telefone Terá que ter Uma conta Google Dentro dele E vocês tem que saber A senha Entendeu? Vamos lá Desconectei Daqui a pouco Eu pego o telefone Aqui com a menina Eu vou aceitar E continuar Eu vou em próximo Eu vou aqui Não Esse é o A31 Entendeu? Bonito e gostoso Atualizado Toco aqui em cima Digito Só recebe InfoCel Só Re Cebe Eu espaço InfoCel Eu vou Procurar Pesquisar Enfim Pesquisar Tira esse X E vocês vão aqui Nessa opção aqui De só recebe Só recebe Toca aqui Deixa abrir As maracotaia Eu vou precisar De outro aparelho Então pessoal Tamo junto É o seguinte Abriu aqui o blog do raposo A gente vai fazer o seguinte Entra aqui no blog Vocês vão Rolar 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 Vamos tocar aqui Em Open Settings App Toca Vamos preparar Para receber Chegou aqui Vocês vêm aqui Em Contas e Backup Nas configurações Contas e Backup Toca Vocês vão em Smart Switch E vão baixar O mesmo procedimento Que eu fiz Vocês vão fazer A mesma coisa Que agora Que eu fiz No outro aparelho Procurar Ir nas configurações Contas e Backup Smart Switch Baixar Me empresta aqui Menina Por favor O aparelho Tira essa capa Que essa capa é feia Vou estar utilizando Aqui o aparelho Emprestado aqui Da menina Aqui pessoal Que no caso aqui Já tem uma conta Google Dela aqui Eu vou transferir A conta Google Desse aparelho aqui Para o aparelho Que está bloqueado Aqui ó Já baixou Esse aqui já tem O Smart Switch baixado Que eu sempre faço Procedimento com esse aparelho Aqui A Samsung Entendeu Vocês vão na configurações Mesma coisa Vocês vêm Contas e Backup Se o seu Se o seu aparelho Um ou outro For o Android 11 Vai aparecer aqui Diferente Vai aparecer Trazer A conta antiga Enfim E a mesma coisa Do Smart Switch Então vocês tocam aqui Aqui eu já tenho Por isso que não apareceu A opção para baixar Se o seu não tiver Faz isso aqui Baixa E espera Até ele nos dar Essa tela aqui também Entendeu A partir daqui Eu vou aqui Com o aparelho Que está bloqueado Eu vou continuar Eu vou permitir Vai aparecer No outro aparelho No outro aparelho Também Quando vocês Foram tentar Baixar As Smart Switch Só que eu já tenho Baixado Nem apareceu As Maracutaia Então permite Pessoal Permite E no aparelho Que está bloqueado Eu vou receber dados Eu vou com Galaxy Android E eu vou por cabo E deixo aqui No aparelho Que eu estou utilizando Como auxílio Eu vou enviar dados E eu vou por cabo Agora é a parte crítica Que vocês dependem De ter um cabo De boa qualidade Entendeu O meu cabo É esse aqui No meu caso Eu estou utilizando Um aparelho Que a entrada dele É tipo C E o outro Também é tipo C Então eu comprei Esse cabo específico Aqui que tem duas pontas Tipo C Se o seu for diferente USB do outro Vocês terão que ter Adaptadores Enfim Para poder conectar Um no outro OTG Enfim Entendeu Então Eu vou aqui Conectar o aparelho A uma Aqui Uma A31 Vou conectar Aqui agora No outro aparelho Da menina Vamos aguardar E deu tudo ok Pessoal A partir daqui A gente vai permitir Permite Não é possível Se conectar Carregue A bateria Até pelo menos 20% Vocês entenderam Pessoal Então eu vou ter Que carregar A bateria Aqui Vou mostrar Para vocês Então eu vou ter Que carregar Para poder voltar Com o vídeo Só um minuto Fala galera Fala galerinha Voltei Carreguei o telefone Aqui acima de 20% Estava dando erro Então vou novamente Aqui Esse aqui é o aparelho Que eu vou utilizar Como auxílio Que é o da menina Voltando aqui Eu já carreguei o telefone Configurações Contas e backup Smart Switch Aqui já tem o Smart Switch Baixado Então está do mesmo jeito Que estava antes Do vídeo Que eu tinha falado Das maracutaia Então vou conectar Aqui primeiro Aqui no A31 Bloqueado Vou conectar Agora no outro Certo Vou transferir Os dados Do um para o outro Vamos lá Como já tinha Dado a opção De permitir Permitir acesso Aqui Como já tinha Feito as etapas De permitir Então Já está nessas etapas Aqui Agora vamos aguardar A conclusão Aqui das transferências Transferir A conta Do Google Desse Para o A31 Que está bloqueado No UFRP E está indo Foi rápido Pronto Agora a gente vai Não abrir Que está bloqueado A gente vai arrastar Para cima Desmarca todas As opções Desmarca todas Desmarcou todas E deixa marcada A opção de contas E deixa marcada A opção de configurações Marcou as duas opções A gente arrasta Para baixo agora E vamos transferir Acabar na transferência Aqui Aqui no aparelho Que eu estou Utilizando como auxílio Eu vou copiar Pede a senha Da menina Aqui no telefone Dela Que eu peguei Emprestado Ela vai colocar A impressão digital Aqui Colocou Está copiando a conta Depois Eu vou colocar A senha Da conta do Google Aqui No A31 Aqui Ela vai colocar Para mim Digite sua senha Senta aí Pronto Ela colocou A senha Da conta do Google Do aparelho dela Para o que está bloqueado Então eu vou fazer o login Toca em fazer o login Aguardem Não mexam nos cabos Transferir suas contas Está aparecendo as opções Vamos lá A partir de agora É só a gente aguardar O término da transferência Que é mais um menino feliz Pessoal Já metralha o like Já se inscreve no canal Novo Bozo Que estamos juntos E é nosso Acender a tela aqui Agora tem a opção De manter a tela acesa Ativada No outro também Manter a tela ativada Dar aqui o brilho Só aguardar os 100% E vai aparecer No aparelho Ir para a tela inicial Está terminando Está terminando Vamos aguardar Pronto Aqui E ir para a tela inicial E agora a gente vai conferir Se a conta foi adicionada Aqui No A31 Vamos lá Vamos ver se o procedimento Deu tudo correto para a gente A31 Bonito e gostoso Próximo Se a conta Se a conta estiver adicionada É só receber o dinheiro E configurar o aparelho Até a parte inicial Que já acabou Olha aí Conta adicionada Valeu galera Até o próximo vídeo Tamo junto E é nosso Deixa o like Para fortalecer o canal Obrigado E aí E aí E aí